E boa noite você de casa que está nos assistindo. Hoje eu trago o lançamento de uma obra, o livro está sendo lançado hoje em Porto Alegre, se chama Autismo, Educação e Transdisciplinaridade. O autor é o Carlos Schmidt e o autor comenta que existem pesquisas diversas na área do transtorno do espectro autista há mais de 70 anos. E o desafio dos especialistas nesse momento é transformar todo esse conhecimento que já existe na área do autismo e uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, das famílias, transformar os ambientes, o entorno, tudo que está ligado às pessoas com autismo, um ambiente mais agradável, com melhor qualidade de vida. Então essa obra, ela traz a questão da educação e as formas de desenvolvimento das pessoas com autismo, passando aí pelo ambiente familiar, pelo ambiente escolar, pelos centros de reabilitação, por todos os espaços que essas pessoas circulam. Então o livro é dividido em 11 capítulos, que trata desde a questão do diagnóstico, passando pela importância da família, como lidar com a criança com autismo quando recebe esse diagnóstico, como desenvolver essa criança, como estimular ela desde cedo, traz a questão da estimulação precoce, a musicoterapia, a importância disso, o teatro, formas de expressão que a gente pode ajudar a desenvolver as pessoas com autismo, nada como a informação e trazer esse tema à tona, porque muitas vezes esse tema é discutido às vezes na área da saúde, às vezes na área médica e não é discutido com a população em geral. Então esse livro também tem uma linguagem acessível, ele busca dialogar com as diferentes pessoas, com toda a população. Então fica aí uma sugestão, o livro lançado hoje, de leitura para todo mundo, todos os interessados, acho que vale a pena a gente conferir, está sempre buscando esse tipo de informação para tornar o ambiente e a sociedade o mais acessível possível. E aqui em Porto Alegre mesmo existe o Instituto Autismo e Vida, que é uma das entidades que trabalha com isso, inclusive está com inscrições abertas para um ciclo de palestras, que vai acontecer agora no mês de novembro. Então o site do Instituto Autismo e Vida, está aparecendo no nosso vídeo, é o autismevida.org.br, ali você pode pegar mais informações, mais detalhes sobre esse instituto e também a FADERS aqui no Rio Grande do Sul, que é a fundação do estado, que trabalha com pessoas com deficiência, ela também tem bastante informações, material no seu site, onde a gente pode fazer download, buscar mais detalhes ali. O site da FADERS também está bem completo. Então pode entrar também faders.rs.gov.br e ali buscar mais informações. Está certo, Mário. Mais uma grande dica, muito obrigada. Por nada, Helena. E bom fim de semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana. E a gente agora faz um rápido intervalo e já voltamos. E a gente agora faz um rápido intervalo e já voltamos a fazer 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 um rápido intervalo.